E aí galera, é o seguinte, estamos aqui mais uma vez para jogar Lobo Solitário no Rainbow Six Siege A gente vai jogar do que? Vou jogar de... eu não vi o que é, refém Vou jogar de dock mesmo, dock ajuda bastante quando é refém Mais uma partida de Lobo Solitário nessa partida, para quem não sabe, é muito menos zoeira, né? Que normalmente é o que eu faço jogando com Dritz, Kistair, com os moleque É uma partida muito mais séria, uma partida realmente que a gente tenta explicar muito os conceitos do jogo Para que vocês joguem melhor, numa situação que eu acredito que muitos de vocês passam Porque eu durante a minha vida inteira passei Que é a de jogar sozinha, de você estar solo em partidas Então esse vídeo aqui é para trazer exatamente estratégias, dicas E como você pode melhorar o seu desempenho, mas jogando com um time Muitas vezes você não tem contato, né? A gente está com uma refém aqui, qual que é? Esse mapa é consulado, né? Eu sempre esqueço o nome dessa bagaça aqui Enfim, só vamos Bom, a gente tem algumas situações bem perigosas aqui para os caras entrarem A princípio essa que o cara ali fortificou é uma das boas para se fortificar O ideal seria a gente ter alguém de 12 para quebrar isso aqui, ó Para caso a gente precisar, a gente conseguir ter uma fuga por aqui Deixa eu ver se a minha metadeira não vai destruir, né? Não Deixa eu ser alguém de 12 mesmo A gente vai tentar fortalecer essa parede, porque os caras podem chegar por aqui E aí a gente tem que então, aquele negócio Observar bem, eu estou de dock Cara, dock ele é bom para fazer roaming Apesar dele ter 3 de armas, ele ser lento, né? Um personagem lento Ele é muito bom para você fazer roaming, que é você ficar circulando pelo mapa Mas ele é melhor para o roaming passivo Que é o que eu vou tentar fazer aqui O que é o roaming passivo? Você vai ficar roamingizado Então você vai ficar, a gente vai jogar avançado A gente vai fazer o seguinte A gente vai entrar aqui, fechar essa porta A gente vai esperar que os caras em algum momento vão passar por aqui, ó Beleza A gente vai ficar aqui de boa Assim marotadinho nesse canto Ali eles não vão me ver se eles cheguem Beleza A gente já começou pontuando já Está quebrando alguma coisa aqui do meu lado Beleza, agora eu preciso sair daqui Porque os caras já sabem que eu estou aqui Olha aqui, olha aqui Beleza Ouço passos de todos os lados Que é um problema, né, velho Caraca Os caras matam refémio empativo Matam sua mãe, rapaz Me respeita Tá, eu acho que eles estão subindo direto Então o que eu vou tentar fazer vai ser meio maluco Mas vamos lá Ai, 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 me viu Ok E é glass Então é o seguinte Eu não vou dar a cara Eu vou recuar Deixa eu tentar salvar o amiguinho aqui Deixa eu salvar, deixa eu salvar, deixa eu salvar Ai, cacete Se eu salvo ele volta com 75 de vida Ok Eu estava longe também A gente vai ficar aqui de boa Beleza, meu time já mandou bem A gente fez o roaming passivo nessa rodada O que foi muito bom A gente matou um Vamos tentar terminar sem morrer Que vai ser melhor ainda Porque o meu kill death ratio não está muito bom O Gorda está no ponto aqui Que ele está aberto para a Clarabóia Nossa, os caras pegaram um spot da Clarabóia Que sensacional, né, amigos O maluco Ele meio que me pegou dessa região aqui, velho Eu vou ficar aqui meio que atento Para ver se eu não escuto o rapel Vamos ver aqui, ó Beleza, mano Está tranquilo Está no meu time inteiro, velho Ninguém morreu Foi uma partida que a gente segurou muito bem Roaming passivo De dock Lembra que as pessoas falam Ah, não é bom fazer roaming, né Não é bom ficar circulando de dock Mas é assim Apesar do armor dele ser muito alto Ele não ser muito rápido Para voltar para a ação Ele é um personagem que realmente agiu da fora Para você fazer esse roaming Principalmente porque a arma dele é muito boa, né Porra, ganhamos na trap Caraca Essa foi como? O teamwork monstro Mesmo sozinho Mesmo sem falar com os caras Cada um fazendo sua função Muitas vezes Really, bro Porra, o cara Eu pensei que ele virou na janela, pelo menos Se eu tivesse ficado no roaming Talvez eu tivesse matado mais esse cara, né Mas enfim Para ofensivo eu vou jogar de buck Muitas pessoas estão gostando dos vídeos que eu estou fazendo Das jogadas que eu estou fazendo de buck Qual que é a estratégia do buck? Buck ele tem 2 de armor e 2 de velocidade Então ele é bem equilibrado Ele é bem versátil, né Ele tem a metralhadora e a 12 É a melhor opção, na minha opinião Eu não gosto daquela arma de um tiro dele Por que que é a melhor opção? Porque você consegue jogar médio long Médio distante com a metralhadora E médio curto com a 12 Então é muito funcional em todas as situações Eles spawnam os personagens mais versáteis que tem Eu gosto de ser mais rápido Por isso que eu normalmente jogo de ash Mas o buck é muito completo E ele tem a técnica do skinning rolls Dos buracos da morte A gente não apelidou muito bem isso aqui no Brasil Mas enfim, né Buraco da morte fica meio cujinha Sei lá, enfim A gente vai subir aqui Porque eu vi a galera descendo A gente vai subir que a gente está próximo Daquele spot superior aqui Não está na sala do consuladinho ali Não, não Vamos vir para o lado aqui também Não Ok, a gente vai cobrir o terceiro andar Mas aparentemente não está por aqui Ah, não está por aqui Que beleza Os caras pegaram algum spot muito merda A não ser que seja subsolo O subsolo é bom nesse mapa Enfim Eu vou falar para vocês como é que funciona Eu vou explicar para vocês aliás Como é que funciona os 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 spotszinhos, né Os Os spots da morte Opa Opa Consegui de Ah, caí no mute, caralho Está embaixo Beleza Tem cara marotada, hein Vamos lá Seguinte A gente não conseguiu marcar Mas a gente tem algumas entradas aqui Para fazer aqui por cima Essa aqui é uma boa Mas normalmente tem cara aqui Então o que a gente vai fazer Vai arremessar o carrinho rapidão Evitar tomar tiro de graça Na situação aqui Beleza Pode só ir Pode ir, querido Pode ir, pode ir Pode ir Pegar a metalhadora Para dar cover em todos os lados Opa Ali, ali, ali Beleza Nada aqui Vou ter que carregar a minha 12 Porque eu acabei Tem um cara ali Tem um cara ali com certeza, né Beleza É o cara que fugiu É o cara que fugiu É o cara que a gente pegou Vamos começar a perturbar um pouco eles Como? Fazendo buraco assim, ó E dando aquela olhadinha rápida Beleza Nada aqui Vai pular aqui E a gente vai escutar A gente vai usar o escuro Ah, filha da puta Ah, filha da puta Ai, que vacilo Velho O cara virou perdinho Mas foi malandro pra caralho Foi malandro pra caralho Outro morreu, avisou pra ele Vacilei, jovens Vacilei Dava pra ter jogado muito melhor Ah, ainda não te amo É brincadeira, né, tio Caraca, velho Que vacilo Ó, vira um refém Ai, 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 ai Tá, esse é o outro lado Do Killing Hole, né O buraco da morte É muito fácil acertar Quem tá do outro lado dele, né Naquele caso ali O cara que tá colado No Killing Hole Tem muito mais desvantagem Do que o cara que tá Que tá fora do Killing Hole, né Porque você tem muita área Pra olhar de dentro do buraco Quem tá longe tem um buraquinho, velho Colocou sua cara ali Você vai morrer, né Então o ideal é que você Tente, quando é numa situação Como é que ela ali Ambos ficarem longe Caralho, ó o Pedro, hein, tio Que isso Manda essa ash, querido Manda essa ash, querido Bota ela pra trabalhar Apesar que o maluco vai puxar o refém Tem um na direita, ó Tem um na sua direita Só corre, querido Corre, querido Corre, querido Boa, vamos ganhar, vamos ganhar Aí, vai, 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 Pedro Caralho, o Pedro jogou roxo Aí, a portinha ali, filho da puta Ele largou a portinha Por onde ele tá indo, tio Meu Deus, ele não sabe Não é possível, ele caiu Caiu, não pode ser, velho Não dá pra acreditar, senhores Mas tudo bem, tudo bem Tá muito fácil Foi pra dar um pouquinho de emoção Olha o povo fritz correndo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos já Vamos pra mais rodada Deu tudo errado, né, velho Deu tudo errado Beleza A gente jogou passivo roaming de dock Agora a gente vai jogar Active roaming de smoke Por quê? Porque o smoke Ele é o oposto do dock Ele é extremamente rápido Qual a diferença do roaming passivo Pro ativo O passivo você espera os caras irem Pro ativo você vai pra cima dos caras É resumidamente o que a gente vai fazer A gente tem que fazer o ativo com o smoke Fazer uma kill Recuar E fazer o passivo daí em diante Que é esperar o cara vir Ficar atento ao barulho E matar ele Em uma segunda situação Tá? É mais ou menos assim que funciona Quer dizer, eu vou misturar ativo e passivo Pra ser mais safe Pro vídeo ficar um pouco melhor Deu aqui a ser só o ativo E tentar levar uns dois ou três Com roaming ativo Ainda mais nesse spot Antes da gente ir embora A gente vai fortalecer aqui, ó Porque esse lugar aqui é complicado Beleza Tem Hulk Tem Hulk por aqui Eu tenho que pegar Algumas pessoas perguntam bastante Na minha build do smoke Caralho, Patito Você prefere a arma secundária do smoke Do que a primária? Cara, a primária é uma arma close range Ela é de perto Por isso até que a única mira que funciona Nela é a reflex E a long range dela É essa aqui, ó Que tem a ECOG, né? Por isso É só questão da mira aqui O foda é que ambas as armas Caçam em headshot, né? Essa é a verdade Beleza Destruímos mais um ali Tá, agora é a hora que a gente tem que, né? Se superar aqui Vamos perceber Porque os caras Eles têm uma noção de que eu tô fazendo roaming Então a gente vai ficar mais ou menos por aqui Ou no lugar de eu pescar eles Eu vou tentar esperar eles entrarem A gente tem ângulos aqui de todos os lados pra pegar Dar uma passada rápida na câmera Opa Dois, três Quatro ali Beleza, já sei onde eles estão Eu vou tentar pelo subsolo surpreender eles Não, mas o subsolo não é por aqui Acho que por aqui vai ser mais rápido Beleza Já deu um Ah, não deu Abusei Eu fiz uma cagada gigante Que foi jogar esse smoke Esse é o roaming ativo, né? Esse é o circulação ativa Eu tinha que ter ido Olha que vacilo Apesar que o meu smoke Ah, o meu smoke não me cobriu Foi o brilho da minha arma que me fodeu Se eu tivesse jogado numa C4 ali Porra Olha, eles perdem no refém Agora é só esperar não deixar eles reviverem Ganhamos Boa time Caralho, velho Que vacilo, mano Eu miei muito o cara que tava aí em cima e tal Olha o maluco Olha isso aí Ah, ah, ah Ah, ah, ah Cara Eu vacilei muito Eu fiz o roaming bem no começo Eu vi os caras onde estavam Eu conseguiria ter jogado uma C4 ali Mas eu vacilei já Mas, nossa, tava pra ter brilhado muito nessa partida Uh, lições do professor Patrício Não sejam burros Eu não devia ter jogado a smoke ali Esse foi o erro Tá A smoke, você tem que ter a noção de que Ela pode te atrapalhar a ver, né Esse que é o problema Ah, então eu acabei jogando a smoke numa posição ruim Eu me enfiei no meio da smoke O cara não me viu que foi bom O que eu podia ter feito ali É jogar da smoke Ter avançado e jogado a C4 Já que eu vi que tinha mais dois caras ali Eu sei que eles estavam um pouco mais afastados Mas, enfim, os caras tiram no M, né Agora eu tô 3 barras Agora eu tô bem Pelo menos nesse eu consegui explicar a diferença entre roaming ativo e roaming passivo, né Que vocês viram, mano, descaradamente qual que é a grande diferença entre os dois Um você é maluco, o outro você é mais calmo O Doc consegue fazer o roaming ativo? Consegue, mas ele é mais lento, né No caso ali Talvez eu tivesse me sendo melhor com o Doc Porque eu ia ter a mira Kog na minha MP5 Que ia me dar um ângulo de visão muito foda ali Eu ia conseguir matar pelo menos mais um E ainda na minha visão periférica acaba havendo outro Então talvez eu matasse o Termite também Enfim Eu cometi inúmeros erros Eu tive um bom conceito Mas, cara, por falta de atenção Às vezes que eu tô fazendo muitas coisas Eu acabei tendo um desempenho um pouco inferior Os caras já começaram pra quebrar uma parede E eles começaram se matando Eu não entendo por que a galera quebra a parede Quando você tá jogando refém Tá lá em cima, né Vou até continuar com o meu carrinho lá Pra não entrar seco Boa, Chara Beleza O ângulo aqui é legal pra fazer várias coisas Mas o que eu mais quero ver, na real É aquele corredorzinho ali Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte Não, não é por aqui não, pera aí É, tô meio confuso, queridos Ah, tá, a estação do outro lado da casa Nossa, tô muito louco, tio A gente vai entrar por essa parte inferior aqui da casa Por aquele corredorzinho baixo Tomar cuidado com o roaming passivo Que pode ter alguém fazendo Apesar que o time dos caras já tá com a menos Então Beleza, pera aí Deixa eu recargar minha 12 Opa, meu carrinho errado, né Eu tenho que tirar esse carrinho aqui Pera aí Ok Aqui, Swaves Aqui, Swaves Beleza Passamos Fatiamos Ok Janela Ah, paredes todas fechadas Isso não é muito bom pra mim não Mas é bom ainda Ok A teoria a gente consegue entrar aqui de boa Certo E o que a gente vai fazer aqui agora Vai ser Dar uma olhada nesse corredor aqui, ó O Finale Tá dando cover Onde eu vou fazer você jogar o rapel Ó Se liga esse kill in spot aqui, ó Isso é bom pra caralho Opa, deu pra matar, beleza Tá, já me viram colocar a cara ali agora? Como eu falei, é desvantagem pra mim, certo? Porque eles têm um ponto pra mirar Enquanto eu tenho uma sala inteira pra cobrir Então a gente vai tentar dar a volta Deve ser o seguinte Dar uma olhada pra ver se não tem ninguém marotado Ok Morreu amiguinhos ali Tem um atrás de tudo, certo? Um agente aliado restante É isso que a gente não pode deixar acontecer, queridos O que a gente vai fazer agora Vai ser atacar por fora Porque por dentro Eu tô numa sala com inúmeros cômodos, né? Eu tô numa casa com 80 mil cômodos Dar a volta por fora Agora eu preciso me concentrar, certo? Agora eu tenho que ficar mais ligeiro ainda Porque eu tenho três inimigos Tem um cara muqueadaço Pode ser uma dor de cabeça do caralho O que eu vou ter que fazer vai ser Cercar todos os lados da casa aqui Incomodar eles de todos os ângulos possíveis Beleza, lado daqui Ah, vou ter dor de cabeça pra caralho agora Ai, tomei no cu Caralho Ai, que susto É o que eu falei dos killing rollers É bom Eu consegui fazer o primeiro cover Mas depois o cara tinha que ficar olhando pra um buraquinho Enquanto eu... Ah, não Mas é que ele me matou pela porta Mas eu vi que tinha um cara pelo buraquinho aqui também, velho Caralho Eu tinha dois ângulos ali pra os caras me pegarem Não teve muito o que fazer Vamos lá Mais uma defesa Ah, vou tentar jogar um pouco menos pior dessa vez Mais uma vez A gente vai fazer roaming A gente vai ficar rodeando pela casa E tentando dar cover em todas as entradas possíveis Ou pelo menos em alguma que eu vá pegar eles De surpresa Tá? Cara, como vocês podem ver A gente vai provavelmente talvez ganhar isso aqui Se a gente ganhar A gente vai ganhar na defesa Porque a gente foi bem em todas as defesas Se não me engano A gente não perdeu nenhuma defesa A gente perdeu todos os ataques Foi isso? Foi isso A gente perdeu um ataque É verdade A gente perdeu dois ataques E duas defesas Caralho, vai ser uma partida Quase que única e exclusivamente defesa Tá, coisas que a gente precisa fazer Ah, não, não, não Ah, os caras vão ficar O Lucas já quer ficar avançado Então vamos usar o nosso fortificar aqui Eu tô confiando que o Lucas vai fechar As duas entradas no teto Não, querido O Lucas, o que você tá fazendo, querido? Oh, meu Deus Ele vai fechar Ah, e boa, garoto Isso mesmo, Lucas Tá, e a gente vai fechar essa aqui, então E como eu falei A gente vai fazer o roaming ativo, né? Então é o seguinte Fica aqui Por enquanto Vocês tomam a noção de que lado Que eles vão vir antes de fazer qualquer coisa Ele já destruiu a primeira câmera Eu achei caras aqui Ok, eles tão vindo por fora da garagem Beleza A gente já sabe de novo o lugar, né? Aquele mesmo spot lá Não peguei o hook Não peguei o hook Essa boss da Slayer Eu tenho 3 de dano Vamos lá. Ah, caralho, como esse cara me viu, tio? Eu pensei que ele não tinha me visto, mano. Pior que eu não gostar aqui o Khan dele. Puta merda, sério? Ai, meu Deus. Detalhe que a gente perdeu um porque o cara caiu, mano. Nossa, não creio, não creio que eu não devo levar pra vitória. Bom, pessoal, vocês viram como foi uma boa partida do Lepo Solitário. Eu acho que a grande parte das partidas do Lepo Solitário são assim, são sofridas, são difíceis. Mas foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito. E eu espero que vocês estejam vazando o aspirador de pó aqui de casa. É nóis, um beijo. Não poupou de nada, a grande deita, defilada, transito. Ai, patife, foi quase. É nóis, até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.